Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha de produtos que eu fiz da Mary Kay e da Victoria Secrets. Bom, gente, essas duas marcas são maravilhosas, né? São marcas aí conhecidas, né? No Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, são produtos que eu amo, né? E não dispenso. Bom, minha primeira comprinha, gente, foi esse creme de limpeza, que já foi praticamente todo usado. Então, tem pouco menos de um mês que eu comprei, né? Eu só pude vir gravar o vídeo agora pra vocês, então tava cheio. Mas aí, conforme o tempo foi passando, né? Eu fui usando, o bichinho afinou bastante. Então, gente, eu comprei esse creme de limpeza aqui da Mary Kay, que ele faz tipo uma hidratação, né? Uma esfoliação na pele. Isso é muito bom, né? Pra pessoas, assim, que acabam passando ali muita maquiagem, né? A maquiagem, ela acaba, enfim, deixando ali alguns poros da pele, né? Então, é muito bom você tá sempre hidratando a pele primeiro, pra depois jogar a maquiagem, né? Senão, não tem pele que aguenta, né? Então, é isso, gente. Eu comprei esse creme de limpeza 3 em 1, né? Então, é maravilhoso. Recomendo pra vocês. É, foi um creme que eu gostei bastante. E deixou a pele, né? Bem mais aveludadinha, né? Bem mais, é, com aspecto, né? Melhor. Então, eu gostei bastante. E também comprei esse Body Splash da Victoria's Secrets, gente. Esse aqui é o Endless Love, azul. Eu confesso que o azul não era o que eu queria. Eu queria o Coconut, né? Ou então o Vanilla, que são cheiros, assim, enfim, que eu acabei me dando o melhor, né? Mas não tinha. Então, pra não voltar sem nada, eu acabei ficando com o Endless Love mesmo. Ele tem um cheirinho meio de tutti-frutti, né? Então, azul, né? Achei a cor meio assim, né? Diferente. Mas é isso, gente. Então, essas foram as comprinhas. Se vocês gostaram do vídeo, curte, deixe um comentário. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. E se inscreve no canal.